Força de um bem Já tomei porres por você Por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com uma bota sua Beijando e pedindo pra sonhar com você É aviões do forró, volume 2 Mais dubinado que nunca É aviões Quem decidiu o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com uma bota sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei noites por você Por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com uma bota sua Beijando e pedindo pra sonhar com você É aviões do forró Por você Tudo se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já virei noites pensando em você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Dizem que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já virei noites pensando em você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você É aviões do forró Volume 2 Simbora aviões! É aviões do forró Volume 2 E a diferença tá no ar Ai aviões! Minha mulher sai pra dançar forró Que quer que eu fique em casa Olhando as crianças pra ela Aqui 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 pra ela O meu patrão quer que eu trabalhe noite e dia Paga uma ninharia Eu não sou o escravo dele Aqui pra ele 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 É pro patrão Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Eu não sou o escravo dele Me empregada que só usa saia aguda Mostra tudo e reclama Se olho pras pernas dela Aqui pra ela 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 É um avião Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, foca! Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele O meu vizinho começou a virar a mão Não sai do meu portão, eu já sei qual é a dele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Minha mulher sai pra dançar forró E quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela O meu padrão quer que eu trabalhe em noite e dia Paga um ano em área, eu não sou o escravo dele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, é pro padrão, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Minha empregada que só usa saia curta, mostra tudo e reclama-se E olha pra perna dela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, é um avião, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Meu empregado trabalha só 15 dias, quer pera de dita de aumento do salário dele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, moleca, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele O meu vizinho começou a virar a mão, não sai do meu portão, eu já sei qual é a dele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Ei, aviões do forró, volume 2, a diferença tá no ar Ei, aviões do forró, volume 2, mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Olha, aviões Mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Ela faz e acontece, bicho complicado Quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado Ela faz e acontece, bicho complicado Quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver As mulheres quanto mais safada, é que o homem gosta Mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Ela faz e acontece, bicho complicado Quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado Quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado Com essas mulheres é que o homem gosta Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Mas mulher quanto mais safada, é que o homem gosta Eita minha bichinha, quanto mais safada o avião bota E é barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode E é barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É aviões do forró, volume 2 Fazendo barba, cabelo e bigode Ai aviões Vou sair na bagaceira Hoje eu quero curtição Vou encontrar com a galera Pra curtir lá no forró Mas antes eu vou passar Na vizinha boa surda Ela é linda de cara E de lado e de bunda Quando eu chego com ela A galera se admira O que é que tu tá fazendo Pra ficar com essa menina É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É a galera com inveja Onde eu vou eu levo ela E ficam me perguntando Se a mulher é uma feira O que é que ela faz Você só vive a piropado Eu tô vendo os seus pneus Da todos os quatro a riadir Barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode Aviões do forró volume 2 Mais turbinado do que nunca Dá-lhe aviões Simbora, simbora Mas antes eu vou passar A vizinha boa surda Ela é linda de cara E de lado e de bunda Quando eu chego com ela A galera se admira O que é que tu tá fazendo Pra ficar com essa menina Barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode Que a galera com inveja Onde eu vou eu levo ela E ficam me perguntando Se a mulher é uma feira O que é que ela faz Você só vive a piropado Eu tô vendo os seus pneus Tá todos os Háliad Ei, barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode Tipe Eita minha bichinha, agora eu tô lhe querendo viu É aviões do borró, simbora Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Eu não te queria e agora tô querendo E tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que estou gostando Tá judiando e não quer ser minha mulher Aprende bichão, aprende a só querer quem te quer Agora tá na peleja, tá nas mãos dessa mulher Beleja bichão, beleja na peleja da mulher E um dia tu não queria, hoje é ela quem não quer Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Eu não te queria e não liga, ela nem liga não Eu não te queria e agora tô querendo E tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que estou gostando Tá judiando e não quer ser minha mulher Aprende bichão, aprende a só querer quem te quer Agora tá na peleja, tá nas mãos dessa mulher Beleja bichão, beleja na peleja da mulher Que um dia tu não queria Hoje é ela quem não quer Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Balança aqui, aviões É o balançado mais gostoso, bichinho Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Até só de se apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás Nunca mais, nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor As vezes só compõe a gente Não sei Se com você é diferente O amor Mas as vezes só compõe a gente Não sei Se com você pode ser diferente O coração É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Lói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra mim E se for mais fácil pra me perdoar Mas o amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração Não quero esse lanche De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida É Aviões no Forró Volume 2 Não quero ficar com esse jogo De cartas marcadas Ela fica com tudo E eu não levo nada Só me resta a saudade Quando você se vai Não quero esse amor de metade Esse gosto de vel Essa coisa incerta Esse amor de mantel Você vem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Não te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu falei Aviões no Forró Volume 2 A diferença tá no ar Não quero esse amor de metade Esse gosto de vel Essa coisa incerta Esse amor de mantel Você vem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Eu quero ter você Eu quero ter você comigo Seja como for Poder estar sempre em teus braços Sentir seu calor E não importa se alguém Fale desse nosso amor Essa paixão é proibida Tudo que eu quero é você Não importa o que falem Vem querer Amor proibido Acende a nossa chama Eu fico louca Quando você me ama Amor proibido Acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido Acende a nossa chama Eu fico louca Quando você me ama Amor proibido Amor proibido Acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido Amor proibido Eu falei Amor proibido Amor proibido Eu falei Amor proibido Eu falei Amor proibido Poder estar sempre em teus braços Sentir teu calor E não importa se alguém Fale desse nosso amor Essa paixão é proibida Tudo que eu quero é você Não importa o que falem Vem querer Amor proibido Acende a nossa chama Eu fico louca Quando você me ama Amor proibido Amor proibido Acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido Acende a nossa chama Eu fico louca Quando você me ama Amor proibido Acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido Amor proibido Amor proibido Acende a nossa chama Amor proibido Amor proibido Amor proibido Pelo amor de Deus, não faça isso comigo Você é meu amigo, não vou lhe perdoar Pelo amor de Deus, a mina tá na minha E se tu se meter, tu vai me atrapalhar Pelo amor de Deus, não faça isso comigo Você é meu amigo, não vou lhe perdoar Pelo amor de Deus, a mina tá na minha E se tu se meter, tu vai me atrapalhar Tu tá querendo as mulheres do mundo inteiro Faz da vida um ponteiro, uma pra lá, outra pra cá Fique sabendo que tu é da cucaracha E pelo amor de Deus, não vai me atrapalhar Tu tá querendo as mulheres do mundo inteiro Vai dar vida a um ponteiro, uma pra lá, outra pra cá Fique sabendo que tu é, La Cucaracha E pelo amor de Deus, não vai me atrapalhar La Cucaracha, La Cucaracha La Cucaracha, La Cucaracha La Cucaracha, La Cucaracha La Cucaracha, La Cucaracha Tu tá querendo orgulhar do mundo inteiro Vai dar vida a um ponteiro, uma pra lá, outra pra cá Fique sabendo que tu é, La Cucaracha E pelo amor de Deus, não vai me atrapalhar Tu tá querendo orgulhar do mundo inteiro Vai dar vida a um ponteiro, uma pra lá, outra pra cá Fique sabendo que tu é, La Cucaracha Pelo amor de Deus, não vai me atrapalhar Pelo amor de Deus, não faça isso comigo Você é meu amigo, não vou lhe perdoar Pelo amor de Deus, a mina tá na minha E se tu se meter, não vai me atrapalhar Mas não faça isso comigo Você é meu amigo, não vou lhe perdoar Pelo amor de Deus, a mina tá na minha Porque se tu se meter, não vai me atrapalhar La Cucaracha, La Cucaracha La Cucaracha, La Cucaracha La Cucaracha, La Cucaracha La Cucaracha, La Cucaracha É aviões do Forró, volume 2 Agora sim, balançando o esqueleto Dá-lhe aviões! Vamos mexer o esqueleto Mexendo daqui pra lá E mexendo o esqueleto Tristeza, suas mentiras Vamos mexer o esqueleto Mexendo daqui pra lá E mexendo o esqueleto Tristeza, suas mentiras E mexendo o esqueleto Balançando o esqueleto Balançando o esqueleto Os aviões estão tocando Não quero ver ninguém quieto Quero ver todos dançando Dançando errado ou certo Mas os aviões estão tocando Não quero ver ninguém quieto Quero ver todos dançando Dançando errado ou certo E mexer o esqueleto Balançando o esqueleto Balançando o esqueleto Vamos mexer o esqueleto Vamos mexer o esqueleto Mexendo daqui pra lá E mexendo o esqueleto Tristeza, suas mentiras Mas vamos mexer o esqueleto Mas vamos mexer o esqueleto Mexendo daqui pra lá E mexendo o esqueleto Tristeza, suas mentiras E mexer o esqueleto Balançando o esqueleto Balançando o esqueleto E mexer o esqueleto Balançando o esqueleto Balançando o esqueleto Balançando o esqueleto Estou chorando por ti Mentir, eu não acredito As lágrimas dizem sim Mentir, eu não acredito Estou desesperado, eu amo só você Me sinto abandonado por ti não me querer Penso toda hora, de noite e de dia Só quero seu amor e viver de alegria Chorando, estou chorando Lágrimas de crocote e luz Lágrimas de crocote e luz Chorando, estou chorando Lágrimas de crocote e luz Chorando, estou chorando Lágrimas de crocote e luz É aviões do forró, volume 2 Simbora aviões Aviões do forró, volume 2 Vem, vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Ai, preciso te amar Ai, seu corpo te tocar Vem, preciso desse amor Vem, me aquece em teu calor Quero beijar e maldeço a boca E no seu corpo poder me queimar E no seu corpo poder me queimar Se eu deixo seu toque me deixa mais louca No seu abraço me acorrentar Vem, vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Ai, preciso te amar Ai, seu corpo te tocar Vem, vem, preciso desse amor Vem, me aquece em teu calor Quero beijar e maldeço a boca E no seu corpo poder me queimar Se eu deixo seu toque me deixa mais louca No seu abraço me acorrenta Eu falei aviões no forró volume 2 A diferença tá no ar Ai, preciso te amar Ai, preciso te amar Ai, seu corpo te tocar Vem, preciso desse amor Vem, me aquece em teu calor Quero beijar e maldeço a boca E no seu corpo poder me queimar Se eu deixo seu toque me deixa mais louca No seu abraço me acorrenta Vem, vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Vem, vem me fazer feliz Eu quero ser feliz com você Ser feliz Vem, vem me fazer feliz Vem, aviões no forró volume 2 É o balanço mais gostoso Olha, aviões Simbora No balanço do fole tocando Eu me remexo, não quero ter rabo preso Quero derramar suor Dança no machucado, peneirado Pisadinho no arrojo escurinho Com aviões no forró A mulher me xinga, me provoca Quando chega em casa não tem o sossego Ela repetindo pra mim Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir No balanço do fole tocando Eu me remexo, não quero ter rabo preso Quero derramar suor Dança no machucado, peneirado Pisadinho no arrojo escurinho Com aviões do forró A mulher me xinga, me provoca Quando chega em casa não tem o sossego Ela arrepedindo pra mim Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir No balanço do fole tocando eu me remexo Não quero ter rabo preso, quero derramar suor Dançado, machucado, peneirado, pisadinho No arruxo, no escurinho com aviões do forró A mulher me xinga, me provoca, quando chego em casa Não tem um sossego, ela repetindo pra mim Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir Meu bem, eu não dormi esperando você voltar E eu não voltei esperando você dormir E eu não voltei esperando você dormir Chegou, chegou, chegou O sujeito envolvente é pegada forte e quente O avião vai aterrissar Chegou, 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 chegou Mas quem for fraco se aguente Que agora o avião vai fazer você dançar A diferença tá no ar Simbora aviões A diferença tá no ar Tu cuidado, seu doidinho Sai da frente, passarinho Deixa o avião passar Todo mundo tá vendo que o motor é turbinado Tu vai ser atropelado É melhor tu sequetar Se venerar, eu balanço, corto o vento Tenho força, eu aguento Não adianta descontar Você de lá Eu vi que a mão difere Que alegrando minha gente O avião vai aterrissar Chegou, chegou, chegou O sujeito envolvente é pegada forte e quente O avião vai aterrissar Chegou, 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 chegou Mas quem for fraco se aguente Que agora o avião vai fazer você dançar Chegou, chegou, chegou O sujeito envolvente é pegada forte e quente O avião vai aterrissar Chegou, 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 chegou Mas quem for fraco se aguente Que agora o avião vai fazer você dançar Eita meu bici, quem for fraco se aguente É aviões volume 2 Ai aviões, se mora, se mora Mas a diferença tá no ar Cuidado seu doidinho, sai da frente passarinho Deixa o avião passar Tu não tá vendo que o motor é turbinado Tu vai ser atopelado, é melhor tu sequetar Se peneirar, eu balanço, corto o vento Tenho força, eu aguento, não adianta disputar Você de lá, eu de cá vou diferente E alegrando minha gente, o avião vai aterrissar Chegou, chegou, chegou O seu jeito envolvente, a pegada forte e quente O avião vai aterrissar Chegou, 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 chegou Mas quem for fraco se aguente Que agora o avião vai fazer você dançar Chegou, chegou, chegou O seu jeito envolvente, a pegada forte e quente O avião vai aterrissar Chegou, 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 chegou Mas quem for fraco se aguente Que agora o avião vai fazer você dançar Olha se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Vai ser, na minha vida É, avião, é, zumbó, é, zumbó É, avião, é, zumbó Olha se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Mas eu ia pro forró Mas eu ia pro forró No rumo das mulher E com dinheiro na mão Não saiam do meu pé E toda noite era uma bagaceira Fica na solidão, meu bem Mas só se fosse nada e cera Se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Mas eu ia pro forró No rumo das mulher E com dinheiro na mão Não saiam do meu pé E toda noite era uma bagaceira Fica na solidão, meu bem Olha que eu tenho a cura A cura pra cura paixão Dizem que bom é uma dose de cachaça E um tremendo mulherão Mas olha que eu tenho a cura A cura pra cura paixão Dizem que bom é uma dose de cachaça E um tremendo mulherão Mas se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Mas eu ia pro forró No rumo das mulher E com dinheiro na mão Não saiam do meu pé E toda noite era uma bagaceira Fica na solidão, meu bem Mas só se fosse na liseira Se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira Se eu pudesse meu dinheiro Desce, na minha vida era uma bagaceira E toda briga que minha mulher fizesse Arrumava minha trouxa e saia na carreira É o balanção mais gostoso É avião e senhora Brugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug